Você me tem, faço demais E até parece capaz De cuidado que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai, eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar Me diz até o que vestir Por onde andar, onde ir Mas não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai, eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu 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 Não vá pensando que eu sou seu